Vamos pra Lima Vários dias, quantos dias? Uma semana já Já passei no Paraguai, na Bolívia Agora vou dar uma volta O que é o seu nome? Heraldo São Paulo Dá o teu site pra gente fazer comunicação E-mail Heraldo H Arroba e arroba Vamos fazer um contato Pra nossa expedição Que você entrar no nosso negócio Sucesso grande na viagem, Heraldo Tá tudo bem, tranquilo, né? Tá, tá ótimo Deus abençoe você, sucesso na viagem Boa viagem Obrigado, Heraldo